Vamos conhecer neste tutorial do ZWKD uma forma de desenharmos semirretas. Uma semirreta é uma entidade que tem início e não tem fim. Portanto, o que vamos fazer vai ser desenhar este tipo de entidades utilizando uma ferramenta chamada Ray. Raio, em inglês. O comando é extremamente simples. Portanto, nós apenas temos que escrever na linha de comandos o comando Ray. Aqui está ele. Ou, em alternativa, aqui na ferramenta, portanto, na barra Ribbons Home, ir aqui a Line, clicar na seta para baixo e aparece-nos aqui o Ray. Reparem, ele tem um ponto inicial e uma seta a apontar para um dos lados. Genericamente, como é que funciona o comando? Portanto, eu seleciono o comando. Basta-me indicar um ponto qualquer e agora o próximo ponto vai-me definir em que direção. Reparem que eu, por muito que afasto, eu nunca consigo ver a outra extremidade do raio. Portanto, vejo o início, mas não vejo o fim. Portanto, é uma semirreta. E agora, indico até onde é que eu quero desenhar o raio. Portanto, eu, se eu quiser, posso ligar o orto e desenho só raios com 90 e 90 graus. Ou então, desligo e desenho com uma qualquer inclinação. Portanto, e agora indico um segundo ponto. E se eu indicar um terceiro ponto, o centro é exatamente o mesmo. E vou clicando aqui em volta. Isto permite-me, por exemplo, em conjugação com o comando divide ou comando measure. Se eu fizer aqui um círculo, faço circle. Portanto, se eu vier aqui a circle, indico um centro, indico um raio qualquer. Portanto, não vou estar aqui para a observação de medidas. E agora, se eu vier aqui ao comando point e ir buscar o comando divide, seleciono esta circunferência e divido-a, vamos supor que em oito partes iguais. Os pontos aqui não conseguimos ver. Vou só aqui mudar o aspecto dos pontos. Vou ao comando ddptype e mudo o aspecto e ele aparece-me assim. Portanto, eu agora, se fizer aqui o comando ray, ray, indico como o meu centro sente a circunferência. E agora, se eu clicar em cada um destes pontos, estou a dividir esta minha circunferência em oito partes iguais. Portanto, como se fosse em oito queijos do Trivial Pursuit, por exemplo. Portanto, temos este tipo de configuração no desenho. Vamos apagar isto que é que está. E vamos socorrer-nos aqui do nosso desenho que já está aqui meio feito para fazer outro tipo de coisas que podemos fazer com o nosso comando ray. Portanto, se eu selecionar o comando ray, ele, por defeito, pede-me para indicar o starting point do ray. Portanto, o tal centro do raio. Mas se eu carregar no botão direito do rato, eu tenho toda uma série de opções. E o primeiro delas, que é o bisect, vou deixar para o fim. E vou analisar estas quatro outras opções, que não são nada difíceis de perceber. A primeira delas chama-se horizontal. Se eu selecionar a opção horizontal, aquilo que ele me vai pedir de seguida é a localização. Portanto, reparem, ele pede-me aqui a localização por onde vai passar, onde vai iniciar esta semirreta. E eu indico a localização. E agora, ele pede-me a localização do próximo. Isto quer dizer que eu, a partir daqui, posso desenhar quantas semirretas eu quiser, com uma localização diferente, todas na horizontal. No final, faço o escape ou o enter para sair do comando. Portanto, e obtenho, então, estas semirretas. Vamos apagá-las todas novamente. A outra opção que vem a seguir, portanto, faço o ray, carrego no botão direito do rato, e tenho a opção vertical. Na opção vertical, eu posso, neste caso, não fazer linhas horizontais, mas verticais. Portanto, será uma coisa extremamente parecida com outra situação. Portanto, basta-me indicar um ponto e ele faz-me sorrir retas verticais. Portanto, começar num ponto e, sem fim, portanto, não temos a outra extremidade. Portanto, isto parece-me mais ou menos simples. Vamos outra vez ao comando array. E agora imaginem que, em vez de horizontal ou vertical, criem com uma determinada inclinação, por exemplo, 45 graus. Carregamos no botão direito do rato, e em vez da opção vertical ou horizontal, vamos selecionar a opção angle. Eu indico a opção angle, e agora escrevo, por exemplo, 45, enter. E aquilo que a gente vai fazer são rays com 45 graus de inclinação. Portanto, foi o ângulo que eu escolhi. Depois, temos ainda outra opção que se chama offset. Esta opção offset permite-me, a partir de uma linha já existente no desenho, que pode ser uma linha, polinha, ou ray, ou x-line, fazer um ray a uma determinada distância com a orientação dessa mesma linha. Por exemplo, eu vou aqui, faço ray, carrego no botão direito do rato, e seleciono a opção offset. Ao selecionar a opção offset, ele vai-me pedir para indicar uma distância. Vamos por aqui uma distância de 0.5, portanto, meio metro. E agora, ele pede-me para indicar a linha, reparem, ele pede-me select entity for parallel infinite line, ou seja, pede-me para indicar uma entidade à qual o ray vai ser paralelo. Vamos selecionar esta que é que está. E agora, indicar para que lado é que queremos fazer o ray, se é para um lado ou se é para o outro. Portanto, basta-nos indicar um ponto e obtemos o ray para uma determinada direção. É um bocadinho similar ao comando offset, só que em vez de estarmos a criar uma cópia de um segmento de reta, estamos a criar uma semirreta, portanto, uma reta infinita, vamos chamar assim, ou de um dos lados, e com um início. e desse modo, é assim que acabamos por trabalhar. Portanto, estas linhas todas têm um início e não têm fim, e estão a uma determinada distância que eu especifiquei daqueles objetos. Para terminar, então, eu tinha dito que íamos echar para o fim a opção bisect. Portanto, se eu selecionar agora o comando ray, portanto, eu estou a fazê-lo sempre pelo teclado, mas eu posso também aceder ao ícone ray, conforme vocês já viram. Portanto, eu clico em ray, e agora imaginem que eu quero desenhar aqui estas escadas em leque. O que é que eu tinha que fazer? Eu selecionava a opção bisect, portanto, carregue no botão direito do rato e seleciono bisect. E indicava agora, ele pede-me três pontos, o primeiro deles é o vértice do ângulo que eu quero, cuja bisect eu quero selecionar. Vamos indicar aqui o centro desta circunferência. E agora, o primeiro ponto do ângulo cujo vértice, portanto, eu quero fazer a bisectriz, portanto, este ponto aqui, e agora o outro. Reparem que eu sempre que desloco o cursor, o meu ray anda ali sempre a meio do primeiro ponto que eu selecionei, que foi aquele, até ao segundo. Portanto, eu selecionarei este. Este ray, eu tenho a certeza que tem a inclinação que é metade da diferença de ângulo entre esta linha e esta. Vamos agora fazer a mesma coisa aqui. Portanto, faço outra vez o ray. Carrego no botão direito do rato e seleciono a opção bisect. E agora, ele pede-me para selecionar o vértice, um ponto na primeira linha cujo ângulo quer fazer a bisectriz, este ponto aqui, e agora, o ponto na segunda linha, que será esta que aqui está, e está feita a bisectriz. Novamente, ray, botão direito do rato, bisect, o vértice do ângulo, primeiro ponto, agora vou fazer aqui em sentido inverso, e o segundo, e deste modo, então, obtemos a terceira linha. A partir daqui, e isto é a grande novidade que eu ainda não falei, se eu fizer um trim de um dos lados, portanto, reparem que estas linhas são infinitas, eu não consigo vê-las na totalidade do ecrã, se eu fizer agora um trim, aquilo que vai acontecer é que os rays vão deixar de ser linhas infinitas, portanto, vão deixar de ser semirretas, e vão-se transformar em linhas normalíssimas, aliás, tivemos aqui as propriedades, e eles aparecem como linhas. Portanto, eu depois de fazer um trim ou um ray, eu estou na prática a trabalhar com linhas normalíssimas. Vamos agora aqui explorar ainda mais algumas das funcionalidades do comando array. Vou fazer aqui uma linha, e vou também descrever aqui um pequeno arco. Vou selecionar o comando array, portanto, escrevo array, ou então, clico aqui na minha barra ribbons, vou selecionar a opção bisect, e agora, em vez de selecionar o vertex point, que é o que ele está neste momento a pedir-me, e eu vou selecionar a opção entity, que aparece ali entre parênteses. Carrego no botão direito do rato, e então, seleciono a opção entity. Ao selecionar a opção entity, ele pede-me para selecionar uma linha, um arco, ou uma polilinha, para fazer, calcular a bisectriz dessa linha, polilinha ou arco. No caso de uma linha, estamos a falar de uma linha reta, mas uma linha reta, no fundo, pode ser formada por duas, portanto, dois segmentos de reta, que formam 180 graus. O que quer dizer que, ao criarmos um array que é a bisectriz de um segmento de reta, estamos, na prática, a criar um array que é perpendicular, portanto, a partir do ponto médio dessa reta. E então, se eu selecionar esta linha para fazer a bisectriz, eu apenas tenho que especificar se quero fazer o array para este lado, ou este, portanto, basta-me clicar num ponto e está feito. Portanto, seleciono a linha e seleciono o lado para onde eu quero fazer o array. Atenção que esta linha e esta são completamente independentes. Do mesmo modo, se eu fizer a mesma coisa em relação a um arco, aquilo que ele vai fazer é calcular a bisectriz desse arco e vai-me criar um array que, no fundo, é a bisectriz do ângulo abrangido por esse mesmo arco. Portanto, penso que ficamos esclarecidos e temos aqui várias opções que podemos utilizar em relação ao nosso comando array. do ângulo do ângulo Legenda Adriana Zanotto